Oi gente, hoje eu vou te ensinar um macarrão cremosão. É um macarrão a carbonara, super cremoso, da maneira que eu faço aqui pra gente comer. Olha, essa receita é tudo de bom. E é uma porção assim que dá pra duas pessoas que comem bem ou até três pessoas comerem. Porque você sabe, né? Macarrão quando a gente ferve, cozinha, ele rende. E olha, nessa receita só vai coisa boa. Vamos aprender? Aqui na panela a gente vai colocar o bacon bem picadinho, tá vendo? E essa panela por enquanto tá ligada no fogo máximo, só pra esquentar. E agora eu já vou abaixar pro fogo mínimo. Olha, esse bacon não pode fritar muito rápido, ele tem que demorar. Pra ele soltar bem a gordura e ficar bem gostosão. Olha, já fritou um pouquinho e sempre no fogo baixo ou de médio pra baixo. E assim eu vou fazendo até ele fritar totalmente. Enquanto o bacon frita, que tal você já deixar aquele super joinha aqui pra mim, se inscrever no canal e se você puder, ativa o sininho. Olha, e também eu queria te pedir pra você compartilhar com todo mundo que você conhece. Olha, agora já fritou bem e eu não preciso de muita gordura não desse bacon. Eu vou apertar ele aqui assim pra escorrer um pouco a gordura aqui na panela. No total dessa gordura que vai escorrer aqui, olha, eu preciso no máximo de meia colher de sopa. Se você ver que você fritou e não gerou gordura nenhuma, aí você vai colocar aqui na panela meia colher de sopa de azeite. E metade desse bacon eu agora vou tirar daqui. Olha, como ele soltou pouca gordura, eu vou completar com um pouquinho de azeite. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui uma colher de chá de alho, que sempre que eu faço o macarrão aqui, eu sempre gosto de pôr um pouquinho de alho. Fica bem saboroso. Eu vou só dar uma fritadinha em fogo baixo e já vou desligar a panela e vou reservar. Prontinho, agora eu vou desligar o fogo. Pra gente fazer a parte cremosa da nossa receita, você vai colocar aqui na vasilha um ovo pequeno, três gemas. Não precisa peneirar, tá? E agora eu vou colocar, olha, pimenta do reino. Vou colocar também queijo parmesão ralado, um pouquinho de creme de leite. Vou usar também noz moscada ralada. Olha, gente, quanto que eu coloquei. Aqui eu tenho requeijão cremoso. Esse requeijão é aquele que a gente come com pão, torradinha, aquele de copo. E vou colocar um pouquinho de sal. É só pra acertar o sal da receita. Agora é só misturar. A gente já tem o bacon temperadinho, essa mistura e o outro bacon que eu reservei. E agora eu vou cozinhar o macarrão. Aqui eu tenho dois litros de água. Eu vou ligar o fogo no máximo até ferver bem. Agora eu vou cozinhar o macarrão sempre de massa seca, tá? Aqui eu tenho 200 gramas. Essa massa que eu tô cozinhando aqui é espaguete de sêmola com ovos. Mas você pode usar a massa que você quiser. Mas tem que ser sempre seca. Enquanto a massa cozinha, que tal você já se inscrever na minha escola online? Olha, é bem simples. Você vai comprar um plano anual de cursos online. Quando você acessar, você já pode assistir todos os cursos que eu tenho lá e mais todos os lançamentos. É assim, olha. Você abre o plano e aí você assiste curso de docinhos, de bolos, de doces, de tortas, de salgado, de panetone, ovos de páscoa, chocolate. É tudo de bom. É só você comprar pelo meu site, isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você também pode comprar pelo meu WhatsApp. É 048-988-323380. E pra você que já é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Eu cozinhei por 7 minutinhos ou então você vai cozinhar até ficar al dente. Se aperta aqui, não pode estar muito mole. Agora eu já vou desligar. Olha, agora nessa panela aqui, cheia de gostosura, eu vou colocar o macarrão. Eu vou pegar direto assim da água e já vou colocar ali dentro. Olha, agora eu tô com o fogo ligado no mínimo e já vou desligar. A gente vai trabalhar só com esse calor aqui que tem no macarrão. Você mistura um pouquinho, olha, todo o tempero nele. Lindo, né? E agora nesse calor aqui, que a gente tem na panela e no macarrão, a gente vai jogar essa nossa mistura. Essa daqui é aquela mistura que tem ovos, queijo. E aqui também eu vou acrescentar água do cozimento do macarrão. Tudo isso que eu tô te ensinando tem as medidas bem embaixo aqui na descrição do vídeo. É só você clicar na palavra mostrar mais. E agora com o fogo desligado é só mexer. A gente não quer o ovo cozido, por isso que o fogo tá desligado. Olha, nessa hora que a gente mistura ovo cru com tudo que a gente fez aqui, essa nossa panela, ela tá a 60 graus. Então não tem perigo assim, ninguém vai comer ovo cru. E agora que já esfriou um pouquinho enquanto eu mexia, eu vou ligar no mínimo do mínimo, só pra manter o calor. Sempre mexendo. E é sempre importante que ele fique assim, úmido, enquanto tá quente. Tá vendo? Ele estando com umidade, depois na hora de colocar no prato ele vai ficar delicioso. O mais importante dessa receita é que ela não pode aquecer muito, senão isso daqui fica tudo com aspecto de talhado. Por isso que ninguém pode aquecer esse macarrão usando micro-ondas ou usando forno. Porque senão fica tudo empapado e tudo cozido. Fica horrível. Assim tá tudo de bom. A 60 graus, né? Quentinho, agora é só servir. Você lembra que tem esse bacon? É pra gente usar na hora de servir. Olha, agora é só servir. Tudo de bom, né? Comer essa gostosura. Olha, gente, tudo de bom, né? Finalizar com bacon fritinho. A família merece, o cliente também. E olha, gente, se você quiser mais uma gostosura. Um pouquinho de parmesão ralado. Já vou comer um pouquinho dessa delícia. Gente, olha, eu comi ali e essa receita é maravilhosa. Olha, eu vou comer até mais um pouco de novo pra você ver. Tudo de bom. Gente, olha, para tudo, porque você precisa fazer essa receita. Essa receita aqui, pra você comer com os amigos, aí com a família. Olha, e faz também metade da receita e come sozinho. Come tudo. Assistindo aos melhores programas e filmes que você gosta. Faz aí. E aí